Opa! Fala, rapaziada! Tudo beleza? Aqui que fala o seu amigo Senna e, manos, estamos novamente no Anime Arrow Simulator 2, galera! Isso mesmo! Esse joguinho aqui, mano, que, cara, sinceramente, eu tô me viciando, cara, sério! Esse jogo tá muito bom, mano, muito divertido! E hoje a gente vai dar continuação aqui à nossa aventura, beleza? Então, mano, se você gosta desse jogo, já fortalece com aquele teu like e assim você vai tá ajudando demais aqui o nosso canal, beleza, rapaziada? E também vamos colocar uma metinha aí de 40 likes? Será que vocês conseguem? No último vídeo a gente bateu, hein, mano? Vamos ver se vocês conseguem nesse daqui também, tá? Beleza, galera? Mano, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Falando de atualização, falando aqui dos nossos próximos passos, bastante coisas que a gente vai fazer aqui, beleza? Então se acomode aí e venha curtir o Senna que eu tenho certeza que tu vai gostar. Então vamos lá, galera! Vamos começar primeiramente falando do meu time, tá? O meu time, galera, está desta maneira. Isso mesmo, galera! Olha o tanto de mítico! A gente literalmente montou um time full mítico, mano! Olha isso! Tamo com 3 Tomiokas e 2 Sazukizão aqui, beleza? Eu fiquei jogando em off, fiquei matado nas missões, farmando um pouco de dinheiro E com isso, galera, conseguimos upar um pouco o nosso time, né? O meu personagem mais forte está nível 54, beleza, galera? E está dando 52.5 aqui, K, né, de dano, beleza? Está bem forte. Só que aí, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver, eu estou com um personagem a mais do Tomioka. Então provavelmente eu vou evoluir esse Tomioka para substituir por esse Sazuki, tá bom? Que ele aqui é o Sazuki mais fraco, nível 44. Então eu posso substituir ele pelo meu próximo Tomioka, assim que fica com um time um pouco mais poderoso, não é mesmo? E nessa brincadeira, galera, eu consegui pegar aqui, ó, uma personagenzinha bem legal, né, mano? A nossa maravilhosa Shinobu aqui, Shine, beleza? Pegamos ela, Shine. E além disso, galera, eu peguei aqui o Zanetsu, cara, com uma passiva muito interessante, tá? Bem legal, cara, esse aqui, tá bom? Então essa daqui, galera, foi a nossa evolução. Na live a gente pegou esse personagem da Roleta, tá bom? Ela aí, aquela personagenzinha tipo Broly lá de Dragon Ball, né? E aproveitando disso, vamos tentar girar e ver se a gente consegue pegar um presente aí um pouco melhor. É, não conseguimos, pegamos poção aí de Damage, né? Não tem problema nenhum. Então, rapaziada, vamos estar continuando a nossa aventura aqui com esse nosso time que já está bem poderoso, tá? E antes da gente falar sobre a atualização, deixa eu só falar com vocês a respeito da montaria do mundo de Demon Slay, tá? Então a gente já completou e eu acabei de pegar uma recompensa a montaria e a outra, né? 10% de IEM. Isso é muito bom, né, mano? Com certeza, muito bom. Então deixa eu equipar aqui. Cara, essa montaria é a melhor montaria que temos, cara. Meu Deus. Na verdade, não é a melhor, porque a melhor é aquela do carro de Fórmula 1, né? Mas essa daqui, ela é muito legal também, galera. Olha isso, cara. Olha isso, maluco. Que sensacional, galera. E, mano, nesse final de semana, teve uma nova atualização, desde o último vídeo pra esse agora, nós tivemos uma atualização, tá? Até que eu mostrei no vídeo que tinha a respeito aqui, ó, um tempozinho aqui, né? Agora a gente não tem, porque acabou de ter atualização, tá? Com isso, galera, a gente pode vir aqui em cima e a gente abre a atualização 3, tá? Então nós temos a 3, a atualização 3, que é o Esconderijo de Formigas. Então, quem não conhece, é o anime de Hunter vs Hunter, tá bom, galera? Então, vocês estão vendo aí que o que nós chegamos, né? Temos aí o novo mundo, que é o Esconderijo de Formigas, né? Essa, essa, esse mapa, galera, eu ainda não cheguei. Eu tô apenas no mundo de Bleach, né? Mas eu ainda não cheguei. Tá vendo que tá faltando duas cidades, né? Dois mapas aqui. Então, a gente só vai mostrar ela num próximo vídeo. Só que, aí, galera, o que acontece? Eu vou estar mostrando pra vocês agora uma tela a respeito aí, né? Do mapa, tá bom? Então, esse aqui é o mapa. Eu agradeço o Cavalo por ter batido essas fotos pra mim. Então, ele bateu essas fotos do mapa. E também, galera, como vocês podem ver, nós tivemos aí personagens novos. Então, o Mythical deste mundo aqui é o Gon, né? O Gon adulto, galera. Olha isso, nós temos o Gon raro normal e o Gon adulto, né? Beleza? Então, aqui, bem interessante esses personagens que você pode pegar. E cada giro é 2.16 milhões. É um pouquinho caro, bem salgadinho, pra falar a verdade. Mas aí, com certeza, os personagens valem muito a pena, beleza? Voltando aqui, galera, pro lobby, né? Tipo, pros lobby da atualização, pra gente saber direitinho o que chegou. Nós temos esse sistema de classificações. Nós temos recompensas de rank, tá certo, galera? Temos aqui, galera, os 10 guerreiros que eu falei pra vocês. Aqueles que eu mostrei pra vocês são os que a gente consegue pegar girando com o jogo normal. E nós temos também o de Robux, tá bom? Além disso, galera, nós temos o limite de nível aumentado. Então, agora você pode colocar o teu personagem até 115, tá bom? Teve aí as novas missões. A montaria também do novo mundo. Teve aqui, galera, tarefas diárias e semanais. Isso é muito importante porque vai afetar todo mundo do jogo já, né, de começo. Além disso tudo, galera, nós temos bufado aí os personagens Secret. Então, os personagens Secret estão um pouco mais poderosos. Além disso, teve uma mudança de otimização. Então, é mais correções de bugs, né? Balanceamento e tudo mais, beleza? Então, muito legal essa atualização. Beleza, rapaziada? Beleza, galera. Então, aqui o Luffy, mano. Nosso amigo Luffy tá aqui no servidor. Ele e o Mike. Então, ele tá mandando um salvezão aí. Então, um salve pra vocês, meu mano. Tamo junto. E deixa o teu like, hein, rapaziada. Deixa o teu likezão aí, mano. Tá aqui também o Mike e o Paulo também, mano. Tá em algum lugar. Eu acho que o Paulo tá aqui também no servidor, tá bom, galera? Beleza? Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Vamos começar aqui desse ladinho, como vocês podem ver. Nós temos aqui, galera, um rankzinho legal, mano. Interessante. Então, quanto mais você faz no jogo, tipo, mata inimigos, né? Você vai subindo esse rankzinho aqui que vai te dar algumas recompensas, tá bom? Eu não sei se as recompensas, aonde fica. Tipo, se você pega só aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Ou se tem, tipo, um baú específico, algo do tipo. É, realmente eu não sei, galera, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, gente. Nós podemos vir aqui com recompensas através aqui, galera, de tempo. Então, quanto mais tempo você fica dentro do jogo, galera, mais aqui você vai tá ganhando recompensas. Então, a gente, ó, eu já reivindiquei duas vezes poção, duas vezes yen, né? Agora a gente pode pegar de sorte e também essa de rose, né? Esses tokens aqui. E também, galera, já podemos pegar essas de luminose. Então, a gente tem uma chance a mais de conseguir pegar, beleza? Aparentemente, galera, isso daqui só vai quando você subir o teu rank, tá vendo, ó? Então, se você subir o teu rank de herói, você consegue liberar. Se você for pra Mestre, você ganha esse daqui. E se for pra Guerreiro, você libera esse daqui. Então, você tem que subir essa classificação, né? Esse rankzinho aqui pra você tá liberando, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Como funciona as classificações. Obtenha XP de classificação de tarefas. Você também recebe XP por minuto. Então, quanto mais tempo você fica, você vai ganhando XP, você vai evoluindo. E quanto mais você faz as tarefas que tá bem aqui do lado, as tasks, melhor vai ser também pra você, tá? Você vai ganhando essas experiências aqui também, ó. Então, vamos reivindicar essa experiência. Vamos reivindicar essa daqui também nossa, né? E vamos reivindicar essa que a gente tá aqui também. Então, se você ver, tem as tarefas diárias. Você pode ir completando elas aqui. E nós temos a tarefa semanal também, que você pode vir aqui e ir completando, né? As tarefas e vai ganhando aí bastante recompensa. Então, se tu abrir 200k de ovos no semanal, tu ganha 2k de experiência. Muita coisa, rapaziada. E além disso, tu pode ganhar outras coisas, tá vendo? Completando as missões, tu vai ganhando aí algumas outras coisas legais, tá? Então, isso daqui é bem interessante. Vai aumentar nosso sistema aqui e vamos ter mais recompensas, tá bom, galera? E beleza. Então, além disso tudo, galera, né? A gente teve algo interessante que eu falei pra vocês a respeito desse ovozinho aqui que ganhava um ovo de Robux, galera. Então, vamos estar indo lá pro próximo mundo que a gente tá agora, né? Que vai ser o mundo de Bleach, tá? No mundo de Bleach, vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos esse ovo aqui que a gente vai gerar depois. E aí nós temos essas missões. Vocês sabem, galera, que Bleach, pra mim, é o anime que eu mais gosto. E principalmente, galera, o Mítico daqui nada mais é do que o Ítico Hollow. O personagem sensacional, meu parceiro, sério, sério. Mano, é lindo demais, galera. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês porque eu vou girar muito, tá certo? Então, indo aqui na nossa mochilinha, galera, se vocês notarem, nós temos uma estrela. Que é um ovo especial, um egg especial, tá? Então, se a gente clicar aqui em abrir, vamos ver o que nós temos de interessante. Vamos abrir ele, vamos ver aqui, ó. Um ovo de Robux, a gente vai girar e a gente ganhou o Jiltaro aí. Épico, meu parceiro. Isso mesmo, galera. Caramba, que sensacional, mano. Tá aqui, galera. Então, ele tá dando aí 5.17k com nível 32, né? Deixa eu ver se ele tá bloqueado. Tá bloqueado, beleza. Legal, mano. Vamos ver o nosso poder aqui, ó. O poder dele. Então, a gente pode ver aqui, né? E a gente pode... Ah, cadê ele? Cadê ele? Tá bem aqui, galera. Esse aqui são os especiais. Eu não sei como é que funciona, galera, pra pegar esses outros, né? Ou se é realmente aleatório que você ganha. Cara, eu não sei, galera. Eu pensei que... Opa, esse daqui eu não sei, mano. Ah, galera. Se eu matar tantos esse daqui, eu vou fazer alguma missão? Vocês estão vendo, ó? Ah, que interessante. Depois eu vou ver isso aí, mano, a respeito disso, ó. Ô, galera, que interessante. No próximo vídeo a gente vê com calma isso daí, tá? Com calma a gente vê. Tá faltando poucos, ó. Praticamente pra gente completar. Eu já matei, galera, 203 vezes o último boss de lá, né? Então, beleza. Deixa eu ver aqui, galera. Ele aqui com nível 54, que é o nível mais forte. Ele tá dando 52 mil, tá? Então, é o mesmo tanto, galera, praticamente, do nosso personagem aqui, mítico. É bem forte, pra falar a verdade. Caramba, galera, que personagem forte, né? Deixa eu desequipar aqui meus personagens e vamos equipar só ele pra gente ver. Olha ele, galera. Vamos colocar ele pra atacar aqui um personagem só pra gente ver o ataque dele, galera. Quero ver, mano. Meu Deus. Eu não sei se isso aqui é todo mundo pego mesmo ou se todo mundo é aleatório, tá ligado? Comenta aí embaixo. Caramba, que personagem lindo, mano. O poder dele é muito bonito, galera. Sério, muito bonito. Agora eu queria que vocês comentassem aí embaixo. Vocês querem que eu use, né, um Tomioka ou use esse personagem no meu time, galera? Comenta aí embaixo. Eu quero saber a tua opinião, beleza? Deixa aí nos comentários. E falando em relação a personagem de Demon Slay, galera. Eu também, gente, fiz a seguinte coisa. Eu fiquei matando o boss, como eu falei pra vocês, lá do mundo aqui de Demon Slay. E com isso, galera, se você matar os boss ou você fazer aí as Ride Boss, você ganha fragmentos. Esses fragmentos, galera, você pode transformar um personagem teu aqui, né, no mundo de Dragon Ball. É, no mundo de Dragon Ball. Você pode transformar o teu personagem em luminoso, né, um Shine da vida, né. Se você selecionar aqui, ó. Eu quero, né, o Tomioka. Deixa eu, não, deixa eu colocar... Cadê o Tomioka que tá aqui, ó. Esse daqui. Deixa eu desbloquear. Você seleciona. E com mais 25 você consegue pegar ele aqui, brilhante, tá bom? Só que eu só peguei 3, galera. Então, ou 7, no caso, 7. E como eu não consigo agora, galera, fazer luminoso dele, o que é que eu vou fazer? A gente vai fazer, né, colocar passivas no nosso personagem. Então, a gente consegue colocar algumas passivaszinhas aqui no nosso personagem, tá certo? Então, deixa eu vir aqui, ó. Vamos colocar nosso personagem. Eu vou selecionar, galera, né, o nosso personagem aqui, o mais forte, tá? Deixa eu selecionar... Opa, não, mano. É só pra selecionar ele aqui, tá? Então, vamos dar um Roll, né. Vamos dar aqui, ó, um Roll. Ah, e vamos ver o que nós vamos pegar com ele, tá bom, galera? Uh, caramba, mano. Que é aquilo dali, velho? Tá, pelo menos Strange, ele vai ficar um pouquinho mais forte. Isso é bom. Deixa ele aí, né. Vamos colocar aqui no meu outro. Deixa eu dar outro Roll, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, não gostei não, galera. Ele vai pegar mais experiência, mas eu acho que não vale muito a pena não, mano. Vamos dar outro... Ai, 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 vai. Ô, rapaz, estruem de 3, galera. Nice, mano, nice. Deixa eu colocar de novo o meu cadeado aqui, beleza? Então, ó, ele vai passar... Olha, galera, caramba, mano. Deixa eu ver o de 3. Mano, 30% a mais de dano. Esse aqui é 10% a mais de dano. Com certeza valeu muito a pena. Agora falta só mais esse. Então, vamos colocar aqui, ó, mais um, né. Deixa eu colocar, deixa eu colocar dele. Esse daqui. Então, pronto. Vamos colocar aqui e vamos dar um Roll. Ah, eu tô usando... Não tô usando material. Tô usando essas bichinhas aqui. Por isso que não tava diminuindo. Tava achando estranho, galera. Então, eu vou dar com um token, né. Vou dar um tokenzinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue coisa boa. É, não gostei. Não gostei. Esse daqui é muito simples, mano. Na moral, esse daqui é muito simples. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, estruende... É, tá bom, galera. Pegamos o estruende aí. Eu acho que valeu a pena, né. A gente, pelo menos, vai ficar com o time um pouquinho mais poderoso. E eu queria muito saber a opinião de vocês, mano. Se eu uso ele aqui ou não, né. Depende muito aí da tua opinião. Vamos ver só o poder, galera, da nossa Shinobu aqui, cara. A brilhante, né. A gente vai dar... Ah, é, 46. E ele aqui, galera, é 52. Então, mano, vale muito mais a pena a gente tá utilizando aqui o Giltaro, né. Acho que é Giltaro o nome dele, não lembro. Mas tudo bem. Beleza? Show de bola, cara. Olha o nosso time. Olha o nosso time. Meu Deus. Vamos fazer um teste agora, galera. Lá... Ah, tem gente atacando o Muzan, mano. Que pena, tem gente atacando aqui o Muzan. É o Paulo, galera. O Paulo tá atacando o Muzan. E ele tá aqui com o Ichigo, ó. Olha o Ichigozão lindo, galera. Manos do céu. Que personagem lindão, né, rapaziada. Muito bom, mano. Muito bom. Galera, isso daí, mano, foi a nova atualização do jogo. E o nosso avanço aqui também, tá, gente. Então, eu queria saber o que vocês acharam dessa atualização. Vocês gostaram do mundo de Hunter vs Hunter? Vocês gostaram desse novo sistema de rank e de recompensas? Quanto mais tempo você fica no jogo, mais você vai ganhando aí as recompensas, né, galera? Isso aí, pra mim, mano, é muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo. E pra terminar o nosso vídeo com chave de ouro, a gente só vai liberar logo o próximo mundo, tá? Então, vamos tá aí avançando aqui, ó. Nós temos os nossos maravilhosos aqui personagens de Blitz. Mano, sério. Blitz é muito bom, né, mano? Mano, olha isso, cara. Olha esses personagens, a vida desses bichos, galera. 750 milhões. Respeita, galera, respeita. E aqui, pra gente liberar o próximo mundo, a gente precisa de 175 milhões, tá? Então, eu tenho aqui alguns bilhões, dá pra gente comprar. Vamos logo comprar pro próximo mundo, beleza? Show de bola. Aqui tá tendo um desafio, mano, mas, cara, não tem como, né, gente? A gente não consegue ir com rapidez, não. E aqui, nós estamos no mundo que eu queria chegar, que é o mundo de Boku no Hero. Por que, Senna, tu queria chegar aqui? Porque, galera, a montaria desse mundo é sensacional, meu parceiro, sensacional. A vida do bicho ali, ó, bilhões, mano. Um bilhão, cara. Que que é isso? E pro próximo mundo, a gente vai precisar aí, galera, 1.75 bilhões. A gente não tá longe, mas a gente não vai agora, porque a gente ainda tá fraco. A gente precisa melhorar ainda bastante. No próximo vídeo, a gente vai tá nesse mundo, né? Vou tentar aí avançar um pouco mais as missões e ficar um pouquinho mais forte aí pra jogar mais vezes com vocês. Beleza, galera? Mano, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa aquele teu likezão poderoso pra tá ajudando e incentivando o nosso canal. E, claro, eu vou te esperar aqui num próximo vídeo, rapaziada. Então, deixa a tua inscrição também pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Assistam aí a nossa playlist maravilhosa no final do vídeo pra você tá maratonando. E eu vou tá lá te esperando. Valeu, galera. Fui! 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 Fui!